Música Bancada Apoio e Governo questiona a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Apoio e Governo questionam a visita ao Presidente da República, José Ramos Hortanian, para a NTT. Contra zero, na abstenção zero. Felicitas, Borges da Emydos Santos, Yemen!